Raíssa Santana, Brasil! Eu tenho muito orgulho de representar o Brasil, porque ele é um país incrível. É um país... eu acredito que seja diferente de qualquer outro país. Eu acho que não existe um país como o Brasil, que tem um povo alegre, uma mistura muito grande. E eu tenho muito orgulho de representar esse povo, que é tão batalhador, que mesmo passando por momentos difíceis, não tira o sorriso do rosto. E eu sou como eles, eu sou uma brasileira, nata, que não importa o que aconteça na minha vida, não tira o sorriso do meu rosto. E eu tenho muito orgulho de representar o povo brasileiro. Brasil! Brasil está estudando marketing, mas o sonho de ser um dia de chefe. Ela é orgulhosa de ser a primeira mulher branca a representar o país em Miss Universe em 30 anos. Brasil! 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 Ha appeared in many magazines, including Marie Claire and Women's Health. This 21-year-old Beyoncé fan enjoys singing in church and playing basketball. Brasil! Brasil! Because natural beauty is Brazil's favorite aspect of her country, she wanted her natural costume to transform her into a goddess of nature. The design features feathers and fish-like scales. Not sure if you've heard, she's part fish and part bird. Brazil! The number 10 spot goes to... Brazil! The number 10 spot goes to Brazil and the number 10 spot goes to Brazil and the number 10 spot goes to Brazil. Congratulations! Thank you so much! You are the first black woman from Brazil to represent the country in over 30 years. What does that mean to you? I am proud. I am very proud. And an example to other girls like me. Thank you. Thank you, Brazil. First winner wore a pink swimsuit. Brazil says her signature is her smile and it makes her confidently beautiful. Brazil! Brazil! The remaining contestant to make our final nine, Philippines! Brazil! To featured all four faces, tag team members, sis. I'm a single fan. And we agreed to be satisfied. oi come in. Here is our final side of the outfits you've made pastколpeze. Jeppence prove Cette Hole in the morning. Champagne,